Além de consolidar Mato Grosso do Sul como polo da celulose, o governo do estado planeja diversificar a cadeia produtiva da base florestal. As novidades para a cadeia produtiva da base florestal estão no Plano Estadual para o Desenvolvimento Sustentável de Florestas Plantadas de Mato Grosso do Sul. O plano é uma importante ferramenta estratégica de estímulo ao desenvolvimento do setor da base florestal no estado, que catalisou o crescimento setorial, em especial os segmentos consumidores de madeira de eucalipto para processo, com predominância para a indústria de celulose. O plano foi anunciado pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, que vai apresentar oficialmente nesta terça-feira. Dada a dinâmica do setor florestal do estado, era necessário que a gente estabelece algumas diretrizes, para que a gente pudesse tanto atuar com política pública e também compreender um pouco o diagnóstico de qual o tamanho que está esse setor no estado. Então nós estamos apresentando o plano, chama ProFloresta, que é onde nós colocamos algumas diretrizes. Primeiro, que nós queremos consolidar a indústria de base florestal na celulose. Esse é o primeiro ponto. Nós vimos hoje ao longo do seminário aqui o déficit que nós temos de madeira. Então nós temos que ampliar a nossa base florestal. Nós temos uma estimativa em torno de uma necessidade de 500 mil hectares adicionais nos próximos anos. Então vai se aumentar muito a base florestal no estado. A outro ponto é a questão da indústria de celulose, que está consolidada. A gente avançar para a indústria do papel de sul, que é fazer o papel de sul, que serve para Guaraná, para o papel higiênico. Então essa é uma cadeia importante, porque hoje nós só temos praticamente um papel a International Paper aqui em Três Lagos. Então a gente está buscando investidores nessa área. E o terceiro ponto é diversificar um pouco a questão da produção de madeira. Que a gente faça madeira com maturação maior, para desenvolver uma indústria de móveis e uma indústria também de construção de casas de madeira. Isso tem sido uma tônica no mundo inteiro, só que nós precisamos de um eucalipto de 12 anos. Então isso a gente quer levar para a integração lavoura, pecuária e floresta, que também o estado de Mato Grosso do Sul é líder. Então acho que esse conjunto de atividades mostra, primeiro, uma perspectiva muito positiva para o Mato Grosso do Sul. A gente chama aqui Três Lagos o Vale da Celulose, hoje o pessoal está falando, não vamos chamar de Vale da Celulose, vamos chamar do Vale das Florestas. Vamos pensar na árvore para um uso mais múltiplo. E além disso, a gente viu aqui o destaque da importância que tudo isso seja sustentável. Então eu acho que esse foi um grande destaque também apresentado aqui, tanto pelo IBAR, como pelos consultores, pela Imagitec. É importante que nós temos que trabalhar com tudo isso de uma maneira sustentável. Atualmente, o Mato Grosso do Sul possui três unidades de celulose em pleno funcionamento. As três fábricas estão instaladas em Três Lagoas, duas da Suzano e uma da Eldorado Brasil. Além disso, a cidade possui também uma fábrica de papel. E segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Mato Grosso do Sul comporta mais uma fábrica de celulose. Olha, dentro do plano, hoje nós somos um estado aí, considerando já a implementação da Suzano e Ribas do Eupardo, que é de 2,55%, nós já somos um estado aí em torno de 8 milhões de produção de celulose. A nossa estimativa é que o estado tem capacidade de comportar até 15 milhões. Então, conceitualmente, seriam aí no mínimo mais duas Suzano, vamos chamar assim, conceitualmente. Agora, isso nós temos que avaliar logística, temos que avaliar empresas interessadas, porque hoje boa parte da nossa base de eucalipto, ela está muito próxima das rodovias. Então, a gente tem uma clareza, que se a gente criar novos eixos rodoviários, a gente consegue expandir a base florestal. Então, esse é o objetivo. Então, o estado comporta. Agora, nós queremos agregar valor a isso também. Vamos exportar, ser a primeira exportação de celulose, que nós já somos, mas pegar essa celulose também e transformar no papel de sul e também em outros tipos de papel para escrita. O diretor executivo da Reflor MS, Dito Mário, ressalta que Mato Grosso do Sul comporta, sim, mais uma indústria, mas ressalta que é importante a diversificação dessa cadeia produtiva. Nós temos chances de ter uma, duas ou muitas outras, mas nós precisamos pensar hoje também na diversificação, na produção de madeira para outros fins. E isso vai acontecer. Esse plano que o Jaime está lançando agora é para isso. É para a gente ter essas novas alternativas, outras cadeias produtivas que advêm da base florestal. Então, é muito importante. E lógico que a Reflor é fundamental, tem sido fundamental, tem sido parceira, tem sido uma forma estratégica para poder trazer novos investidores, novos parceiros, para que a gente possa realmente consolidar esse desenvolvimento.